RABIB, uma sessão, sessão carinho, né RABIB? Ai que delícia de carinho, ai que delícia de carinho Ih, essa mãozinha amassando pãozinho no ar Hein, gostosurão, meu Deus, isso é que amor Olha que paixão Hoje eu só quero carinho, só carinho Domingo, dia nublado, não é lindo? Assim papai, eu só quero carinho hoje, só carinho, carinho e sachê, viu? Adoro sachê, adoro, adoro, adoro Lindo, e esse ronron, e esse ronronar, meu Deus do céu, e esse ronronar Delicioso, gostou muito delicioso Delicioso, né? Muito delicioso, gostosura da tia, gostosura da tia Lindo, lindo, lindo Um beijo papai E esse ronronar, meu Deus do céu, é esse ronronar